Bom dia, boa tarde e boa noite aos amigos da Tênis Sul.com. Hoje tivemos chuva na região sul e no estado como um todo. Aqui na imagem do radar dá para ver direitinho a animação das últimas imagens mostrando as áreas de chuva que pegaram o litoral sul, principalmente aqui a parte norte. Essas áreas em laranja é onde a chuva é um pouquinho mais significativa. Agora está indo embora. Para amanhã nós vamos ter como mostra o mapa aqui, instabilidade em toda Santa Catarina, principalmente de tarde e noite. No sul também vai ter chuva e períodos de melhora nessa terça-feira. Quarta-feira vai no mesmo caminho. Em termos de temperatura, nós vamos ter também condições de tempo assim fresquinho de manhã, entre 16 e 19 graus de manhã cedo, aqui na serra entre 10 e 14, e em boa parte do estado entre 14 e 19 graus. Durante a tarde, sobe a temperatura ficando entre 25 e 29 graus aqui no litoral sul. Nessa região aqui, entre Gravatal, Rio Fortuna, Abraço do Norte, pode chegar até 28, 29 graus. Em boa parte de Santa Catarina, de 24 a 29 graus. Um pouquinho mais quente aqui no Baixo Uruguai e no litoral sul catarinense. E esse quadro, mais ou menos, vai se mantendo também ao longo dos próximos dias. Então, quarta, quinta, sexta, tem chuva, períodos de melhora, geralmente de manhã, temperaturas agradáveis de manhã cedo e um pouco de calor à tarde. É uma semana boa para a agricultura e não muito boa para quem tem atividades de média e longa duração ao ar livre. E vai ser uma temperatura, temperaturas normais da época, mas para assim um pré-verão, longe daquele frio da semana passada. Hoje, a mínima no estado foi em Morro da Igreja, 10,5, e a máxima foi lá em Itapiranga, aqui no extremo oeste, com 25,7. Na Climaterra, voltamos na quarta-feira para a TNsul.com. Ronaldo Coutinho.